Hoje eu vou falar um pouco sobre o tema como proceder assim que eu adquiro o Totem B2Care, como fazer o abastecimento, como ligar e tipos de álcool que devo utilizar para ter um melhor desempenho no meu Totem B2Care Accept Sensor. Então basicamente o Totem já vem montado de fábrica, pronto, preparado e basta você fazer o abastecimento com o álcool e ligar na tomada. Ele funciona bivolt, tanto em 110 como 220. Eu vou fazer agora o passo a passo de como você deve proceder. Então assim que você recebe o seu Totem B2Care, basta ir até o compartimento que fica na parte de trás. Acompanhe essa chave onde você pode estar protegendo o acesso. No caso eu vou demonstrar. Vou retirar a tampinha. Ele é só encaixado aqui na base. Retirei a tampinha. Vou inserir nesse lugar aqui, nesse compartimento, o meu galãozinho de 5 litros. Ele já acompanha essa mangueirinha. Basta inserir. Se você não conseguir fazer esse furinho, o Totem já acompanha um reservatório de 5 litros onde você pode estar transferindo no substrato o álcool ou simplesmente substituir a tampa original pela tampa que já vem junto com o kit. Aqui já possui esse furo interno. Então você colocando aqui a mangueirinha, instalando a tomada em 110 ou 220, o Totem já está pronto. Então assim que eu fiz o abastecimento, vou inserir ele aqui na parte interna. Vou recolocar a tampinha. no local. Pronto, fiz o fechamento e já está pronto. E agora todo o sistema que alimenta esse Totem tem a tubulação que vai daqui até aqui. E aí o que que eu preciso fazer? Vou acionar o dispositivo do equipamento para que o álcool possa subir até essa parte onde fica o sistema de bombeamento. Então eu tenho duas opções. Eu posso fazer o acionamento manual simplesmente passando a mão diversas vezes. Nesse caso, como o álcool já se encontra até o sistema de bombeamento, então ele já vai começar a ejetar. Mas no caso de um Totem novo, basta você fazer isso algumas vezes, repetir esse procedimentos de 8 a 10 vezes. Ou se preferir, aqui no canto esquerdo tem um botão push. Se você pressionar ele, ele vai ejetar continuamente até que o álcool suba e chegue até a parte que ejeta, que faz o despejo do álcool. Tá? Nesse caso. Então ele já está pronto para o uso. No caso, se eu acionar aqui o álcool, veja aqui, ele vai ejetar uma dose de 1.5 a 2 ml. Essa medida já é calculada para que você tenha um maior aproveitamento. Então, levando em consideração de 2 ml por dose, teria no galão de 5 litros aproximadamente 2.500 doses. Muitos temos questionado que tipo de álcool tem que utilizar, deve ser utilizado. Ah, mas eu já consigo um álcool um pouco mais em conta, então eu vou comprar por aqui. E não levo em consideração o aspecto viscoso do álcool. Nós utilizamos aqui duas marcas. A marca da Carabalt, que tem uma viscosidade em torno de 5.500 CP. Tá? São medidas de viscosidade dinâmica. E a marca SeptGel, que todos já conhecem também, que essa chega a ter até 8.000 CP de viscosidade. O que significa isso? São álcools com uma textura mais espessa, que possuem uma sensação mais agradável para a higienização das mãos. A Anvisa, ela recomenda que o padrão de cada dose de álcool em gel nas mãos seja em torno de 1.5 a 2 ml. O que equivale a uma boa higienização, uma higienização completa, enfim. Se você utilizar um álcool muito barato, ele perde essa viscosidade. E o álcool dá um aspecto de ser mais líquido, mais aquoso. Então nosso sistema, num aspecto com álcool, trabalhando com um álcool com um aspecto mais licuoso, né? Com menos viscosidade. Ele escorre pelas mãos, dando uma sensação desagradável para quem está utilizando o equipamento. Para quem está utilizando o tótem de álcool em gel. Então é muito importante. Caso queira, nós podemos fornecer já o álcool junto com o tótem e posteriormente fazer o abastecimento. Ou se preferirem, sempre chequem com o seu distribuidor a origem de onde você adquire o álcool. Que tenha um álcool de qualidade, né? No nosso caso aqui tem extratos de aloe vera, amaciante para as mãos, enfim. Álcools de qualidade que realmente possam trabalhar perfeitamente com o B2Care. A gente vai fazer aqui uma demonstração. Vejam a diferença. Pode fazer, por favor. Veja. Que ela seca muito mais rápido. Em contrapartida, os outros tótens, os outros álcools que o pessoal tem utilizado. Ele praticamente escorre pelas mãos. Vou fazer aqui mais uma demonstração sem esfregar as mãos, só para você ver a quantidade que fica. Vejam. Notas que é uma quantidade pequenininha, tá? Esse é o formato ideal que deveria ter a consistência do álcool que vocês adquirem. Quando ele começar a escorrer pelas mãos, fazer a mão ficar muito molhada, certamente não é o álcool ideal que vocês devem utilizar nesses equipamentos. Ok? Essa foi a dica de hoje. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Vou deixar aqui abaixo os nossos contatos, tá? Para que vocês possam tirar todas as dúvidas possíveis. Mais uma vez, essa foi a apresentação do nosso tótem B2Care. Accept Sensor, o tótem automático, pensado como um mobiliário definitivo e não como um equipamento promocional. Acreditamos que esse tótem de álcool gel ainda vai fazer parte do nosso dia a dia por muitos e muitos tempos. Então, se forem investir, já invistam em um equipamento que possa te dar durabilidade, acessibilidade, resistência, um bom acabamento, com um preço bastante acessível. Aproveitando, mais uma vez, o equipamento se encontra com preço de pré-venda, de lançamento, com 40% de desconto. Ok? Dúvidas, entre em contato conosco. B2Care, o tótem de álcool em gelo.